A paz do Senhor, meu irmão, Célia Pinto falou, meu Deus, que rosto é esse, misericórdia. Meu irmão, a palavra de Deus diz lá, Caim e Abel. Abel era um pastor de ovelha, Caim era lavrador, e Abel agradava ao Senhor. Com essas ofertas, escolhia a melhor ovelha pra agradar ao Senhor, e Caim também. Mas o Caim levasse as ofertas a Deus, mas não agradava ao Senhor. Por que, irmão Yura? Porque Caim tinha um coração negro. O que tu quer dizer com essa palavra, irmão Yura? Porque tem muitas pessoas que não tem a aparência que nem a mim, mas tem um coração negro. Não tem aquele coração assim, assim bondoso. Qual é esse coração negro? É a soberba, o orgulho, aquelas pessoas que querem ser melhor que outras pessoas. Mas ela não se olha no espelho pra se ver como ela está. Tem pessoas que é assim, que nem Caim. Só quer olhar a aparência dos outros, mas não se olha pra si mesmo. Porque Caim era assim, coração negro, orgulhoso, soberbo. Tem pessoas que é assim, irmão. E Abel não. Abel fazia de um melhor para o Senhor. Leva aquela melhor oferenda pro Senhor, o Senhor aceitava. E Caim não. Caim também levava, mas Deus não aceitava. Por quê? Porque tinha um coração negro. Tinha um coração soberbo. Tinha um coração orgulhoso. E o que ele fez? Caim matou Abel. Porque, olha aí, a aparência diz que era outra pessoa, mas por dentro dele é outra pessoa. Como se diz, né? As pessoas são bonitas por fora, mas por dentro são igual o sepulcro caiado. E o que é que é o sepulcro caiado? É tipo, lá no cemitério, você não vai ter uma pessoa, o sepulcro caiado é esse. Quando tu vai abrir o túmulo lá, tá só os ossos lá fedendo, só os ossos secos lá. É assim que é o sepulcro caiado mesmo. E tem muitas pessoas que julgam, cai-se daí, com essa aparência dele aí, mas a pessoa não se olha por dentro dela mesmo. Aqui, eu tô aqui agradando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Eu sei que são luta, aprova, mas eu estou aqui, levando a palavra de Deus, falando do meu testemunho, como Deus me libertou, me transformou, fez uma outra pessoa. Estou aqui, levando a palavra de Deus, Deus pode te libertar também, dessa acusação, vem acusando os outros, apontando o Deus para os outros. Ei, rapaz, Deus é contigo. Eu não fico com raiva dessas pessoas que ficam falando mal de mim, não. Eu falo é para Deus. Deus, ô pai, libera essas pessoas que falam mal de mim, pai, ela não sabe o que fala. Ah, ô pai, perdoa, pai, essas pessoas também que falam mal de mim e não sabem o que falam. Mas eu falar aqui, ô Senhor, pega essa pessoa, pega ela, eu não oro assim, não. Porque eu tô fazendo a mesma coisa que a pessoa tá fazendo comigo, não. Eu oro para Deus, Deus, ô pai, perdoa o que ela tá falando, eu oro assim, perdoa o que ela tá falando, perdoa ela, que ela não sabe o que fala. Porque essa pessoa fazendo a mesma coisa que ela fala, a gente tá agindo que nem ela. A gente não tem que agir, não, a gente tem que agir de outra maneira. Amém? Fica na paz do Senhor aí, compartilha, comenta, me segue.